Te adoramos, ó Cristo Te reanemos, ó Número Porque ressuscitaste E ao mundo mostraste Tu poder e Tu amor Te adoramos, ó Cristo Te reanemos, ó Número Porque ressuscitaste E ao mundo mostraste Tu poder e Tu amor Tu eres nuestro Consolador Nuestro Rei e Libertador El Príncipe de Paz, la Rosa de Saró El Supremo y Poderoso, el Granjo Soy Mientras vosotros, ó Tenga en mí E brige em mi rostro, ó Tula Te quero adorar Te adorar e amar de Tu amor Dedicando-te, ó Número Te adoramos, ó Cristo Te adoramos, ó Cristo Te rendemos, ó Número Porque ressuscitaste E ao mundo mostraste E ao mundo mostraste Tu poder e Tu amor Tu eres nuestro Consolador Número 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 E brige em meu rostro a tua luz Te quero adorar E amar de tu amor Dedicando-te em minha vida a ti, Senhor Te quero adorar E amar de tu amor Dedicando-te em minha vida a ti, Senhor Dedicando-te em minha vida a ti, Senhor